A gente conseguiu alavancar de 600 para 3 milhões, em um curto prazo ali de 8 meses, mais ou menos, de mentoria. Foi um crescimento, assim, muito rápido, que nem a gente imaginaria que seria tudo isso. O meu irmão era gerente de uma fábrica, eu já trabalhava com móveis, e aí eu comecei a vender cadeiras e mesas no Mercado Livre. O Marcelo estava em um propósito de oração, orando pela empresa, e eu estava no propósito de oração de 7 dias. Eu estava acordando às 3 da manhã todos os dias, e orando para Deus, e revelar o que ele queria do meu profissional. E aí, por incrível que pareça, no sétimo dia, no fim do propósito, o Marcelo me liga, estou com um projeto de vender móveis, estou vendendo umas mesas e cadeiras, você não quer ser meu sócio? A gente começou, assim, bem no início da pandemia, então a gente surfou aquela onda inicial, aí surgiu a MS no mundo dos móveis. Nós começamos bem debaixo mesmo, eu não tinha dinheiro, o Marcelo também não tinha, E aí a gente entendeu que para comprar com preço, tinha que comprar com volume. A gente decidiu pegar alguns cartões de crédito aí, da minha mãe, dele, meu, do meu pai. Passamos R$ 90 mil, nosso fornecedor, demoraria, assim, um prazo de 15 dias para terminar a produção dos produtos. E no meio disso, eu lembro que num domingo, por volta das 4, 5 horas da tarde, ele me ligou. Falou, Felipe, eu preciso que você dê um pulinho aqui na fábrica, urgente. E aí com o Marcelo, o tom de voz do fornecedor já não era legal, a hora que chegar lá a gente se depara com 3 caminhões do bombeiro e o fogo alastrado. A gente ficou sem reação, não conseguia falar o que eu estava sentindo, fui para casa, chorei muito. E aí eu lembro que no outro dia nós acordamos, fomos, decidiu o que a gente ia fazer. Entramos no mercado pago e vimos lá uma liberação de crédito. Falou, Marcelo, se a gente pegar esse crédito aqui, nós vamos dever o dobro. Na época era R$ 120 mil que estava liberado. Só que ou a gente trabalha em outro serviço para pagar essa dívida, ou a gente pega isso e continua o nosso negócio. E a gente resolveu apostar mais uma vez na MS. A projeção que a gente tinha de dois anos pagando a dívida, em três meses nós conseguimos pagar tudo isso. Como a gente era novo, a gente começou a vender muito o volume de venda alto. E começamos a lucrar com a USAID. Então a gente estava faturando já uma média de R$ 600. Era tudo manual. Todos os processos manuais criados por nós. Foi aí que eu vi um vídeo no Instagram falando da WIC, um evento do Alexandre Nogueira. Com a mentoria, a facilitação dos processos de cidade, posicionamento de mercado, a gente conseguiu alavancar. A gente pulou do faturamento de R$ 600 para R$ 3 milhões. E aí, a partir daí, como foi uma alavancagem muito grande e ele enxergou um potencial grande na gente, o Alexandre propôs a grandes negócios. R$ 3 milhões, no curto prazo a gente foi para sim. Nós traçamos uma meta de dobrar o faturamento de R$ 10 milhões. O Alexandre falou ainda, cara, é uma meta bem alta, mas vamos para cima. A gente quer apostar em vocês. R$ 3 milhões. A gente precisa entender qual é o meu papel, qual é o seu papel, qual é o papel do colaborador que está com a gente e a gente se unir para um propósito maior. Nós estamos em julho de 2024. Fechamos o mês passado faturando R$ 13 milhões. Essa fábrica meio que apareceu para a gente quando a gente não estava esperando e a gente viu a oportunidade, né? Deus mostrou para a gente. Tudo foi acontecendo para que desse certo, sabe? Para que a gente conseguisse pagar as porcelas. Não tem do que falar, cara. É a mão de Deus mesmo na nossa vida, na fábrica. Porque isso aqui, na verdade, é dele, né? A gente apenas faz a nossa parte aqui. Tudo que a gente conquistou até hoje é com base em plantar novas sementes para poder colher. E no Rio Grande do Sul, com certeza, mexeu com a comoção do país todo, né? E não diferente, a gente também fez parte dessa ajuda do nosso grupo de empresários aqui. A gente se uniu, foi feito arrecadações. No total, nós enviamos 12 carreiras. E o mais importante disso tudo, não é só faturamento. A nossa margem é saudável, o nosso negócio é saudável. Então, só tenho a agradecer ao Alexandre e à equipe dele. Nós vamos estar com ele aí para o resto da vida, se Deus quiser. Obrigado.